Música Falar daqui, a região em foco Boa tarde, hoje em destaque o Natal que tem significado particular para os católicos e pode dizer-se para o planeta. Independentemente das visões que se tenham desta quadra, recorda-se que antes da era cristã comemorava-se o solstício de inverno, que marca também o início da estação e que hoje ainda tem cultores. Alguns dos seus costumes populares e temas comemorativos têm origens pré-escristãs ou seculares e desses alguns, como os povos andinos, nomeadamente incas, aztecas e meias na América Latina, celebram em junho o solstício. Nos países eslavos e ortodoxos, cujo calendário ou calendários eram baseados no calendário juliano, o Natal é comemorado no dia 7 de janeiro. Este é um período ou quadra do ano dos mais intimistas para a grande maioria das famílias portuguesas, isto pelo simbolismo que lhe está associado. Ligado ainda ao período natalício, está desde o início do século passado uma figura que, tendo designação cristã, São Nicolau, o Pai Natal, tem uma representação mais associada à sociedade do consumo. De qualquer modo, o Natal é uma quadra particularmente vivida no país e na região, assim como em todo o mundo, e é especial pelos seus simbolismos, pelos momentos de encontro, de convívio, partilha e fraternidade. Este ano já será um Natal mais normal, e pusemos aspas, pelo alívio das restrições resultantes da situação de emergência sanitária que o país e o mundo viveram, e que convém lembrar, apesar do aliviar das medidas, ainda persiste, e a prudência ainda é uma boa atitude para salvaguardar a saúde de todos. Assim, o destaque de hoje, do falar daqui, como sempre acontece, é o Natal, porque ele continua com o seu significado e tradições, este ano apenas devemos manter o guião, repetimos a prudência. Para falar do Natal, do seu significado e simbolismo, e também das tradições e da sua vivência, convidamos e temos em estúdio o Padre Aldemano Jorge Costa, que é cipreste de Verde Minho, o Padre Aldemano Seba Carneiro, que é cipreste de Pova de Linhoso e é natural de Verde Minho, como se sabe, e José Marco Fernandes, que é professor universitário. Convidamos também uma das nossas pasteleiras, acontece que na hora do registro desta conversa não é possível a sua presença nesta altura em que as encomendas com certeza não faltam. Aos presentes, boa tarde, obrigado por terem vindo. Padre Aldemano, começo por si, é um tempo de, dizíamos há pouco antes de começar o registro da conversa, tempo de paz, que é uma palavra natalícia. É verdade para nós cristãos, é o tempo de paz da excelência, porque neste dia de Natal que hoje estamos a celebrar, nasceu para nós o Deus Menino, Jesus significa Deus que salva, Deus salvador, no Antigo Testamento, salvador é uma palavra que é muito aplicada a Deus, e no Novo Testamento essa palavra é sobretudo aplicada a Cristo, Cristo é o divino salvador do mundo. E é nessa perspectiva que nós celebramos este dia de Natal. Para nós o mais importante é a Eucaristia, é na celebração eucarística que nós celebramos o nascimento de Deus Menino, juntamente com a comunidade cristã, e é depois também com a família, com os amigos, em ambiente de festa e alegria, que nós festejamos este dia de Natal, que juntamente com a Páscoa são os dias mais importantes para nós ao longo de todo o ano. Mas é também um tempo de luz, e lembramos aquilo que, para que o Conselho foi escolhido este ano pela Arquidiocese, o Arciprestado de Vieira do Minho, e a Paróquia em particular, para a chamada viagem, o aparecimento da luz de Belém. Muito boa tarde, um Feliz Natal para todos, e em primeiro lugar para os presentes, enfim, para o nosso estimado Arcipreste de Vieira do Minho, e o nosso estimado Arcipreste e amigo vieirense, Padre Alvino Carneiro. Ora bem, por onde é que nós podemos começar esta... A luz ou sombra? Ora bem, a luz e a... é uma boa ideia, é um bom começo para falar do Natal, falar de luz e falar de sombra. Mas acontece que o Natal, de todos os anos, é sempre diferente. Há um ano, nós estávamos aqui a falar do Natal, sob uma nuvem, que era a nuvem da pandemia. Uma nuvem escura, grave, que, enfim, porque atentava e atenta contra o bem mais precioso que é a vida. Mas hoje, infelizmente, estamos a fazer esta reflexão sob uma outra nuvem, que é a nuvem da guerra. Ora bem... Mas ainda com a pandemia confundo, ainda, apesar de aliviar. Portanto, sim. Então, celebramos este Natal sob duas nuvens. Duas nuvens. Ora bem, e o facto de celebrarmos o Natal sob duas nuvens, pode-nos, digamos, induzir e reforçar algum sentimento que é pouco luminoso, que é até mais tenebroso, que é o sentimento, digamos assim, de uma certa... Para muitos, um sentimento de desencanto. Desencanto. Para outros, um sentimento de desespero. Mas eu penso, e para muitos outros, um sentimento de desesperança. Desespero e desesperança não é bem a mesma coisa. E pelo seguinte, porque se põe a questão... Põe-se a questão de Deus no meio disto tudo. Não é? Onde está Deus? Onde está Deus? E ainda antes de abrir a antena, falávamos aqui de um artigo, que provavelmente hoje apareceu no Diário de Notícias... É uma pergunta que também faz um dos personagens de Hemingway no livro Por Quem os Sinos Dobram, que fala exatamente da guerra de sinos espanhola. No meio disto tudo. E estas questões levam pessoas a, digamos, a celebrar o Natal ou a desinteressar-se do Natal. E eu queria começar aqui até por falar de uma experiência penosa, que foi anteontem, num lar, a direção distribuía prendas a todos os utentes, e houve uma utente de 65 anos, mas doente, e que não quis receber o presente. Não quis receber o presente de Natal. Bom, e depois alguém me disse, e eu, como conhecia essa utente, sentei-me um bocadinho junto dela, e sem inquirir porque é que ela não recebeu, enfim, não quis ir sondar as razões pelas quais ela não quis receber o presente de Natal. Mas, entretanto, mesmo não tendo esse inquérito, ela sempre foi dizendo o seguinte, eu não quero, não recebi o presente do Natal porque eu não gosto do Natal. Não gosto do Natal. Também não perguntei porquê é que não gosta do Natal. Porque para esta questão pode haver muitas... Já é mais intimismo. Pode haver... Já é mais intimismo. Pode haver muitas respostas pelas quais não se goste do Natal. Enfim, muitos não gostam dele por causa da... Exatamente por causa daquele aspecto exterior, da exterioridade que o Natal envolve. Outros, por aqueles que faltam, ou porque já não estão a ter que faltar. Também, também. E depois também essas tradições... Isso assim. Agora, o Zé Luís disse que, claro, o Natal tem muitos significados e tem um significado não cristão e tem o significado cristão. Ora bem, e a questão está o seguinte, quer dizer, mesmo nos meios cristãos, será que o essencial, a diferença específica do Natal cristão, ela é verdadeiramente, digamos assim, valorizada e vivida? Porque a minha questão é a seguinte... Terá isso a ver com aquilo que também se diz no princípio, com aquilo que é sugerido como algo de São Nicolau, para o Natal, para o Natal... Pois, mas aí está. O São Nicolau... A sociedade de cultura... Entra nessa variável das tradições, não é? Das tradições. E a questão, mas que, enfim, o Sr. Padre Álvaro começou por falar, exatamente, do essencial, do mistério do Natal, não é? E associou, eu acho que é excelente ter associado o mistério do Natal com o mistério da Páscoa, não é? O Natal e a Páscoa. Mas, realmente, eu posso dizer aqui o que... É o princípio e o fim do Menino, Zambar, não é? É o princípio e o fim físico do Menino, não é? Tenho aqui dois teólogos que podem corrigir, mas a questão é esta, é que o mistério é só um, e o mistério é o mistério da encarnação. E o que é isso do mistério da encarnação? É evidente que é... O que é que foi o mistério da encarnação? Foi exatamente a entrada de Deus na história dos homens, não é? Ora bem, mas se nós dissermos isto, por exemplo, com esta expressão, que se tratou de uma espiritualização da matéria, isto já é complicado dizer que a encarnação foi a espiritualização da matéria, ou seja, do corpo... A matéria deixa de ser... De tudo. Deixa de ser bruta, digamos. Deixa de ser... Aí está. E isso é muito interessante. É muito interessante porque, por acaso... Claro que isto leva-nos logo para o padre Teilhard Schardin. Não se pode provocar um filósofo aí. Pois, o padre Teilhard Schardin, por isso que defendeu muito essa ideia, e foi muito hostilizado e perseguido por causa disso. Mas isto tem um significado muito profundo. Porquê? Porque nós, refletirmos por um momento sobre o significado fundamental do Natal, isto é, do mistério da encarnação, da união da divindade com a humanidade, e pensarmos nesta... Isto acho que é importante porque nós não fomos nada educados para isto. Nós fomos todos educados para separar a realidade, não é? A matéria do Espírito. Nós fomos todos educados num dualismo e não nesta... na unidade. E isto... Agora, eu quero dizer... Mas isso acontece também dentro da Igreja. Nós estamos a falar um pouco, enfim, da doutrina, da teologia, e eu penso que isto é importante porque esta... O refletirmos sobre esta... Enfim, sobre este mistério da nossa fé, porque esta é uma questão, é professar a fé. Sim, nós professamos a fé. É muito fácil. É muito fácil professar a fé. O problema... 84% dos portugueses dizem que o fazem. Pois, mas o problema... É muito fácil professar a fé. O problema é vivê-la. É vivê-la. E eu que temo... Mas só para completar o pensamento, que é o seguinte, que o refletirmos sobre isto, sobre esta... Esta... Assunção da matéria por parte da divindade, parte de Deus, que assumiu um corpo, assumiu um corpo, ele divinizou a matéria, isto confere ao homem, ao ser humano, e à atividade humana, uma dignidade extraordinária. Quer dizer, a partir de tudo, o corpo é sagrado, o trabalho é sagrado, a ciência é sagrada, a tecnologia é sagrada, porque todos estes meios são meios de divinização do homem. Agora, a questão... Pois, quando digo que é importante refletir sobre o essencial do Natal, porque corremos o risco, falando do Natal cristão, de nós sermos como os seixos de um rio, pedras de um rio, ou como hoje li, li não, hoje não, li um livro que acabou de sair, o Papa Francisco, como filósofo, e que tem um excelente prefácio do Dom, do Bispo Auxiliar, do Dom Nuno Almeida. Dom Nuno Almeida, que ainda é Bispo Auxiliar de Braga, e que tem um prefácio muito interessante, e que, em vez de usar aquela metáfora que usa o Gandhi, que diz que os cristãos são como as pedras do rio, há dois mil anos que a água está a passar, e molha-os por fora, mas por dentro estão secos. Isto é, e esta é a questão. E aqui o Dom Nuno Almeida fala do metáforo, que é do submarino, quer dizer, o cristão pode ser como um submarino, que está lá nas profundezas da água. Mas o que está seco é a mente, mas o que estará seco é a mente. Exatamente, o que está seco é o interior, e esta questão é da exterioridade. E, portanto, em síntese, o que eu quero lhe dizer é, de facto, digamos, sublinhar esse aspecto essencial do significado cristão do Natal, e que esse significado dá-nos bastante otimismo. Bastante otimismo. Porquê? Porque sabemos que, no fundo, nós não estamos perdidos, nem estamos sós neste mundo, mas que, de facto, nós estamos... E Deus está no meio disto tudo. Depois da sombra vem a luz. Exatamente. Também os tais neopagons fazem o mesmo quando festejam o solstício. Mas o problema, José Luiz, nós temos que falar isso à frente, naturalmente... Esse também é um dos significados da fogueira. O problema é que nós temos esta nuvem sob a qual nós estamos a viver este Natal, a nuvem da guerra, é claro que pode criar em nós um sentimento muito pessimista acerca do ser humano. O ser humano parece que é desumano, não é verdade? Não é verdade. Às vezes. E este é o problema. Não parece. Às vezes é o IAC dos concretos. Como é que nós podemos ser otimistas perante situações num mundo destes, não é? Aí está. E se não tivermos esta consciência de que, de facto, não é questão de defender Deus, é questão de reconhecer que Deus está no meio disto tudo e está a sofrer na Ucrânia e está a morrer na Ucrânia. Mas também é a Palestina. Mas também é a Palestina, mas também é na Síria, mas também é ali. Pois, mas esta é a outra ideia que me norteia. Mas também se mata ainda na Europa hoje. Sim, mas esta é a outra ideia que me norteia e que eu, com isso, termino. E também li isto num pensador, o Pascal, que diz o seguinte, que Deus, que Jesus, Jesus Cristo, está em agonia até ao fim dos tempos. Quer dizer, nós também podemos ser, muitas vezes fomos doutrinados para esta ideia. Não, não, que Jesus fez o seu papel, mas ele agora, pronto, já está arrumadinho, está de férias, não. E agora, olha, vos arranjais-vos, não é? Isto agora... Não, não, eu acho que esta é uma visão e o Padre Alvino pode dizer se de facto Jesus Cristo não está a morrer na Ucrânia e não está a sofrer na Ucrânia e não está a sofrer com todos aqueles que sofrem. Padre Alvino, ainda estamos no Natal e está a ver onde é que nos lemos. E no Natal vamos continuar a falar. Onde é que nos lemos? Ou seja, também cumprimentar o professor Marcos Fernandes, amigo do coração, o Padre Albano, amigo e colega no sacerdócio e também todos aqueles que nos escutam através da nossa Rádio Alto Ave. Estive atento ao que disse o Padre Albano, estive atento ao que acaba de partilhar connosco o professor Marcos Fernandes e esta é a verdade. Nós, na liturgia das horas, cantamos um hino em dia de Natal que nos diz assim, misterioso sinal do amor divino, o Criador do mundo é criatura. Como escravo nasceu o Grande Rei, em figura mortal o autor da vida. Servindo o homem, vem o nosso Deus trazer aos homens vida em plenitude. Ou seja, as sombras que acabamos de referir aqui nesta conversa que estamos a ter e benditas, quer pelo Zé Luís na introdução, quer pelo professor Marcos Fernandes, que tentam iluminar estas sombras com a realidade que nós celebramos em Natal. E o Natal é este mistério, de facto, de um Deus que baixa a nossa condição humana. Depois dos conceitos, nós antes do programa discutíamos os conceitos, os conceitos do Talhado de Chardin, que são profundos e que nos trouxeram e nos trazem muita seriedade à reflexão teológica, um grande homem de ciência e da teologia, desconhecido de muitos, mas de nós que andamos nestas lidas, temos a obrigação de ter lido alguma coisa dele e de nos deixarmos influenciar. Mas o Natal é mais que, ou melhor, o facto de Deus ter vindo ao nosso encontro é mais que uma espiritualização das coisas, da matéria. É a divinização do ser humano. Ou seja, Deus faz homem para que o homem possa ser Deus. E esse é o mistério que nós celebramos no Natal. Mas isso é uma escolha pessoal. Agora, sim, a nível da fé, claro, estamos a falar num contexto da fé. Mas, o Zé Luís disse, é uma festa celebrada pelos católicos e por todos no planeta. Ou seja, o acontecimento, porque é o acontecimento, não é um acontecimento, é o acontecimento de Deus ter baixado à nossa condição humana, influenciou crentes e descrentes e não-crentes e agnósticos e ateus. Mas antes disso, o sol. Mas antes disso, o sol. Está bem, mas é assim. Falamos do pré-cristianismo. Mas a realidade que nós vivemos é pós-cristianismo. Isto é assim, há o antes e há o depois. Nós vivemos o depois. O depois marcado, portanto, a situação que não nos mostra de facto o rosto deste menino que se faz presente em noite de Natal e que está aí no meio de nós. Está aí no meio de nós para de facto nos ajudar a caminhar no sentido de nos divinizarmos. Que esse é o passo que nos falta dar enquanto homens, enquanto seres humanos. E enquanto não chegarmos lá... Precisamente por isso, porque somos humanos. Sim, porque somos humanos e somos limitados, mas ele veio iluminar também as nossas limitações, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Mas vamos continuar a ser fracos. A começar por mim, vamos continuar a ser fracos. Mas a pensar ser melhores. Mas a pensar ser melhores, sempre. Sempre. O desejo de sermos sempre melhores. Mas o espírito da presença de Deus no meio de um homem, um Deus que baixe... Eu estava a ouvir atentamente o professor Marcos Fernandes porque eu sou filho de Paulo da Cruz. Paulo da Cruz olhou o fundador dos Pacionistas, olhou... Eu hoje sou padre diocesano, mas Paulo da Cruz olhou a realidade do mundo do século XVIII quando ele viveu na Itália e olhou-a desde essa perspectiva da paixão sofridora de um Deus que continua a sofrer na realidade humana. E contemplando o Crucificado, ele via no Crucificado os Crucificados do mundo. E via nos Crucificados do mundo o Crucificado, o da Cruz, aquele que está na Cruz. E por isso a Cruz também... E é desde a Cruz que nós temos que ver o Natal. O nosso, provavelmente, deixem-me pôr entre parentes, entre aspas, a palavra erro. Provavelmente o erro, também em termos de reflexão teológica, tenha sido nós vermos o Natal como uma festa da ternura que é, daquele menino que nós contemplamos e que nos faz transpor para a realidade do divino que se faz homem. Como é o nascimento? Como é o nascimento? Como qualquer nascimento. Eu disse, eu acabo de dizer há um bocadinho na minha reflexão da missa do dia de hoje. Qualquer nascimento nos deixa estupefactos e nos interroga. Que mistério! O nascimento de João Batista foi alegria para a família, mas foi alegria para todo o mundo conhecido de então. Ultrapassou as montanhas de Israel, de Belém, de Judeia, para ali fora. Porque foi motivo. Mas motivo por quê? Porque ele veio para anunciar outro nascimento e o outro nascimento é este Deus que nós celebramos em Natal. Um Deus e aqui a dificuldade que nós humanos temos. Vamos lá ver. Não é só nós, não é só os que têm pouca fé ou que não têm nenhuma fé. Os que têm fé também têm alguns problemas e eu também os tenho. A minha fé é muito pequenina. Há uma realidade que eu rezo. A minha vida que é pedir a Deus que me conceda o dom da fé e que me ajuda a aumentar essa fé. E é um pedido deste menino mais tarde. não é que nos diz para pedirmos. Ora, eu nisso sou muito pedincha. Ou seja, eu continuo a pedir que aumente a minha fé. Porquê? Porque eu tenho muita dificuldade e em termos intelectuais nós olhamos um Deus normalmente lá longe, distante de nós, no céu, dizemos, no céu. Não, ele está cá. Ele está aí a caminhar comigo, com o outro, com aquele, com o que sofre, com o que está, com a idosa que recusou o presente e com aquelas pessoas que também me dizem e aqui na nossa zona. Está com a fé. Está com quem tem fé. Ele está com, exatamente, ele está com quem e com quem não. Ou seja, Só? Não, mas nós só temos, não, está com todos. A pergunta é esta, com quem tem fé? Quem? Deus? Deus, não, não. Deus está com todos. Deus está com todos e dá-nos esta possibilidade de abertura. Estou a perguntar, não estou a responder. não, é o que eu digo, está com todos. E está com todos a dar-nos a oportunidade a todos, aos que temos pouca, aos que têm muita e aos que não têm nenhuma, que se abram de facto a esta realidade. Porque o mistério nunca será desvendado, não é? O mistério é mistério. A própria palavra o diz é mistério. Agora, nós temos de entrar nesta relação com o mistério. Mas convidámos que é difícil em tempo de ciência falar em mistérios. Não, a ciência também está envolvida de mistérios. A ciência procura dar respostas aos mistérios. Ao desconhecido. E de os exucidar e de os fazer conhecer. Procura conhecer o que não conhece. Exatamente, a ciência é misteriosa, isto é, vai ao encontro da possibilidade, da questão, da pergunta, a ciência. E a fé também é feita de perguntas. O problema é quando nós aceitamos as coisas como nos são dadas, não é? Eu digo muitas vezes, partilho isto com os meus paroquianos, a fé tem que ser refletida e tem que ser questionada. Mas também aprecio aquela fé de carvoeiro, daquelas senhoras e senhores que aceitam as coisas como se lhe dizem e que vivem... eu costumo dizer que são eles as colunas da igreja e das paróquias porque não questionam, não questionam, vivem, rezam, celebram, fazem festa, choram, ouça, e eu que... e nós, os parques que andamos no meio deste... Vivem emoções apenas? Vivem apenas emoções? Eu não chamaria emoções, eu não lhe chamaria emoções, são pessoas que vivem, de facto, a fé desde aquela realidade que lhe transmitiram. Agora, mas eu ia um bocadinho a um encontro, não é bem, indo ao encontro daquilo que o professor disse há bocadinho o professor Márcio Fernandes e que o professor Luís também questionou, a fé é mais fácil dizê-la que vive-la. É mais fácil dizê-la, é mais fácil criar um discurso do que depois levá-la à prática. E o Natal falta-nos essa prática, vamos lá ver. Podemos então falar que há uma crise de fé? Há crise de fé e há crise de valores e a fé é um valor. Na nossa sociedade, neste ambiente onde nós nascemos e crescemos, a fé é um valor. E como todos os voadores foram postos em causa, a fé foi posta em causa. Agora, já o ano passado falávamos aqui dessa questão, como é que é envolver? A água passa, não é? Molha a pedra por fora, mas não a molha por dentro. Esse é o problema que nós o ano passado depois do encontro falávamos nos corredores. É o tal embrulho que nós fazemos muito bonito para as prendas de Natal e que não somos capazes de fazer para a transmissão dos valores da fé. E este menino que vem ao nosso encontro é esse mistério, mas é esse mistério que é acontecimento de amor. E agora, José Luís questiona-me e diz-nos, aos três que estamos aqui, mas há guerra na Síria, há guerra no Cosaquistão, há guerra na... Na Ucrânia, na Ucrânia, há guerra na Iena, veio agora a Primeira Ministra Sérvia dizer que provavelmente recomece um conflito armado com aquela comunidade que a Sérvia tem, pronto, os muçulmanos que lá estão presentes e coisa, tudo bem. E assim, ouça, há alguém antes de 24 de fevereiro de nós, dos quatro que aqui estamos e dos que nos estão a ouvir imaginavam que a Europa voltaria a ter uma guerra da dimensão que está. Não. É esta falta de compromisso. Mas é esta falta de compromisso, sim. Bom, os técnicos, os ideólogos da guerra, os ideólogos da guerra, esses sabiam, mas nós, o povo comum, estava longe, eu, longe de imaginar, claro, naqueles dias que se antecederam ouvindo e foi refletindo sobre as notícias e a gente dizia, vai começar, eu era dos que acreditavam que vinha começar e começou. Lamentavelmente e infelizmente não só para aquele povo mas para todos nós. Mas voltamos à ideia do, há uma crise de fé dentro da Igreja Católica ou dentro dos que creem ou que de afirmam Há crise de fé dentro da Igreja Católica. Padre Albano. Se me permite, a propósito disto, o Padre Albano acaba de dizer, desta questão da fé, eu costumo, dizer o seguinte, que é muito fácil ser ateu. É muito fácil. O ateu não tem problema. Será que é? É muito fácil ser ateu. É muito fácil ser beato, ser fanático. Não é? Aquilo que não tem, o muçulmano, por exemplo, diz que não tem dúvidas. Porquê? Porque diz que o que está escrito no Alcorão foi ditado diretamente por Alá. Mas me interessa aos chamados fundamentalistas e mais racionais. Mas aí está o problema. Não tenho dúvidas. Portanto, é fácil, eu acho que é fácil ser ateu porque se descarta o problema. Olha, ainda há dias liam uma frase que me chocou muito. Mas talvez descartei esse, mas se calhar arranja outros. Mas a questão, por exemplo, olha, uma questão, uma frase do Saramago só que dizer o seguinte, o que é a vida humana? A vida humana é um intervalo entre um nada e outro nada. Para quem tem esta visão, portanto, isto é pacífico, isto é pacífico, isto é visão, pronto, de uma pessoa que é ateu, pronto. O outro fanático não tem dúvidas nenhuma porque parece que tem um telemóvel direto. Ou então segue a máxima da biologia, redima a vida pela obra da morte. Pois, mas a questão é... Dando origem a outras vidas. A vida do ateu é fácil, a atitude do ateu é fácil. Porque, enfim, não tem esse problema. Sim, perante a questão de Deus, a pessoa tem razão, perante a questão de Deus, a atitude mais simples de qualquer um de nós seria desacreditar. O problema que se nos faz. Mas é o mais difícil. E o problema é o crente. Agora, difícil é ser crente. Não é difícil ser ateu, não é difícil ser fanático, fundamentalista, difícil é ser crente como Abraão, isto é. O mais complicado deve ser é ser pensante. mas por isso, sei lá, olha, o Mário Soares neste aspecto diz assim, eu, vejo, o Mário Soares e o Mitterrand, por exemplo, eles não, pelo menos tinham esta honestidade humildade intelectual de reconhecer que não sabiam, não é? Quer dizer, o Mário Soares podia-me dizer, eu não tenho a graça, não fui tocado, sou agnóstico. É uma atitude louvável. O Mitterrand, dizia, vivi toda a minha vida nesta angústia e quando lhe perguntaram o que é que gostava de ouvir na hora da morte, era que sentir que uma mão tocava na dela e lhe dissesse, mantenã, disse, agora sabes, andaste à procura, sabes. Esta é a atitude do crente, daquele que procura. Bem, mas desculpe, para a lugar de mim. Mas é que eu douro, por isso também tive uma experiência muito interessante. Sobre a crise da fé, sim. E o Natal, mas continuamos com o Natal como fundo. Sabemos que o homem, em muitos sentidos, está em crise, até temos uma crise económica também, que ainda não falamos aqui hoje. Que pode também influenciar. Inflação dos preços, etc. Pode levar à descrença? Pode, mas é verdade que nós que acreditamos, todos os dias pedimos a Deus que aumente a nossa fé. A fé é como um caminhar. E, sem Deus, a fé não tem sentido. Deus é que nos dá força para conseguirmos iluminar essas sombras que muitas vezes existem na humanidade, como é a sombra da guerra, como é a crise económica, o desemprego, o sem-abrigo, todos esses que nós pensamos. E o Natal é isso mesmo. O anjo, sobretudo, falou aos pastores. E os pastores eram pessoas também que viviam afastadas da sociedade, não tinham prática religiosa, viviam com animais impuros, portanto, eram pessoas que estavam mais afastadas. E foi a esses que realmente Deus quis anunciar o nascimento do Salvador. E se nós realmente analisarmos o tempo de cristianismo, nós vimos que o cristianismo também fez muito bem à humanidade. Ainda hoje continua, muitos de nós, é verdade que os nossos livros são as pessoas com quem nós trabalhamos nas paróquias e é verdade que uma realidade que nós temos é a dos centros sociais paroquiais. Nós lidamos muito com os pobres da nossa sociedade, sejam as pessoas do apoio domiciliário, sejam as pessoas do lares, temos na igreja também creches, temos infantários, temos colégios, etc. Portanto, a igreja não é só de palavras, mas é de gestos. Esta igreja que, pronto, começou com Cristo, que se aproximava, que curava, que ajudava, sobretudo que transformava. Todas as pessoas que se encontraram com Cristo transformaram as suas vidas e deixaram a cegueira. O episódio do cego de nascença é sempre importante porque mais do que ver o mundo, ele viu a luz que é Cristo e então tornou-se o seu discípulo. E então, é verdade que, embora realmente as nossas cidades, as nossas aldeias estejam muito iluminadas, mas também, muitas vezes, nós vivemos como cegos, não queremos, também ver esse ser grandioso que é Jesus Cristo, esse menino que veio como esperança para a humanidade, como o príncipe da paz, e então escolhemos outros caminhos, como é o caso da Ucrânia, o caminho da guerra, e vemos que a guerra traz-nos muito sofrimento, traz morte a um lado e a outro, tantos jovens que podiam durar tantos anos ser felizes, consta-se de famílias, estão a morrer. Na questão da Ucrânia, é uma coisa que se fala aqui noutros âmbitos, foram os ucranianos que escolheram ou os russos que escolheram ou foram as lideranças? Eu penso que, hoje, o nosso problema é que temos maus líderes, temos maus líderes, sobretudo líderes que não têm grandes valores, que quase, como também a sociedade em geral, pensa-se mais no materialismo do que realmente na paz, do que no amor, do que no bem, porque o Putin até diz que é cristão, embora que é ortodoxo, diz que é cristão, um cristão tem que ser sempre a favor da paz e nunca, não é, pela guerra. Nós, durante esta semana, também vimos que houve um atentado em Paris e isso tudo nos choca, tudo nos choca. Porquê? Porque, realmente, a nossa sociedade tem que se orientar só a um caminho, não há vários, e o único caminho é o caminho da paz e o cristianismo ajuda-nos muito isso, desde as primeiras comunidades. Mas responde ao Zé Luís, de quem é que começou a guerra, diz-lhe que... Na lógica do nosso maior, que é o Papa Francisco, a guerra foi começada pelo Putin. Responde-lhe, não tenhas peixes. Não foi isso que eu perguntei, se não é uma questão de lideranças, não são os povos que querem a guerra, mas as lideranças. Sim, do Papa. Não são os... Não, mas o Zé Luís comentou que a guerra foi começada pelos povos, pelos líderes, pelos líderes, ou pelos líderes. Se é uma escolha dos líderes... Agora, nós estamos a discutir Natal, não vamos discutir aqui a política da guerra, porque o Natal é muito mais, é paz. Olha, eu não preparei o coloque, o que íamos ter. Mas não é só paz, é também tradição. Mas as coisas... Eu costumo dizer que na nossa vida não há acaso, nada acontece por acaso. E hoje, ao abrir os mails, estava lá um mail da Direção Nacional do CPM em Portugal. E o poema que nos apresenta assim, em determinado momento, é Natal, é acontecimento de amor, é vida divina habitar na humana vida que tece a nossa existência. Portanto, ele está aí, esse menino que vem na fragilidade de um bebê, está aí para te ser aquilo que eu sou e aquilo que nós somos. Está aí na fé. Está aí na fé. Olha, eu à luz da fé, é assim, o que está lá fora e que não tem fé, vai celebrar o Natal. Vai celebrar o Natal. Agora vai celebrar o Natal nestes parágrafos. É Natal de Deus sufocado pelo Natal das luzes e prendas, músicas e sentimentos. É Natal que não passa quando se abrem presentes, se arruma a casa e apagam as luzes. É Natal que continua lá fora e começa cá dentro. É Natal de Jesus, menino, pobre, Deus humanado. E antes diz... Mas mesmo nesta altura, para ouvir, mas mesmo nesta altura independente, tendo em conta as tradições do Natal, mesmo nesta altura as pessoas são mais generosas. Sim. Procurem ser mais generosas do nosso Natal. Lá está. Aí vamos para o sentimento. É um tal sentido do Natal. É um tempo em que o sentimento e a nossa condição de seres humanos se exalta. Isto é, vai para, encaminha-se de alguma forma para o bem. e por isso... É então uma quadra especial. É uma quadra especial, não é? E por isso é que o cantor cantava Natal, não é? A canção... É sempre que um homem quiser. Ora, só que nós não queremos que seja Natal todos os dias. Mas Deus quer. Ou queremos que seja Natal... Eu não sei se queremos. Eu acho que não, porque depois temos... Da maneira como as pessoas o vivem, cada um. Nós, quando digo nós, não digo eu, tu, ou o Zé Luís, ou o Padre Albano, ou o Professor Marcos Fernandes. Mas lá está, todos temos uma cota à parte. Se nós só podemos mudar um bocadinho, também podemos influenciar negativamente um bocadinho. com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos discursos. E é assim. Eu hoje, pronto, deslocar-me para as paróquias, há mais movimento nas estradas, nas ruas, das vilas. Eu tenho que ir ao centro da vila buscar os meus boletins paroquiais, porque eu faço a foto, eu copio lá. E é uma loucura, quer dizer, as pessoas... Mesmo em tempo... E eu, no meu carro, que é fraquinho e velhinho, eu fiz essa reflexão. É que vem aqueles maquinões agora dos nossos imigrantes, graças a Deus, que eles trazem-nos mostras de bem-estar. E eu gosto de ver. Só que é assim. Não são pessoas muito nervosas. Mas de qualquer maneira, não são pessoas muito nervosas. Mas é um modo de mostrar amizade. Mas é um modo de mostrar amizade. Está bem, mas o modo de mostrar amizade é também mostrar capacidade de deixar passar o outro primeiro, de facilitar o movimento de um carro, ou manobrar o carro. E andamos todos acelerados, mesmo neste período. Eu, por mim, falo. É o ter que chegar ali, é o ter que ir a colar, é o ter que ir a outra, é o ter que chegar a outra paróquia. Mas digo assim, meu Deus, andamos todos a correr, até em tempo de Natal. Eu pensava aí, pensava isso para mim, sozinho no carro. E neste, nem em rádio, tem rádio, mas não funciona. E digo assim, e pensa isso para mim. Tudo nervoso, tudo a querer passar em primeiro. quando o Natal é muito mais serenidade, calma, paz, alegria, bem-estar. Que chega nos momentos. E é como diz o Zé Luís, ele diz bem essa parte sentimental também. Porque é que nós fazemos as grandes campanhas solidárias agora na época do Natal. E temos aí uma aporta que a nossa Igreja em Portugal nos manda que façamos e que pede aos cristãos e aproveito para o anunciar, na certeza de que os meus colegas aqui no Acipo Estado também o farão. Nós na Póvoa já acertamos o domingo do peditório que é ir ao encontro dos, mais uma vez, dos ucranianos e vocês dizem porque não de outros, porque a Ucrânia está aqui à porta, a guerra está aqui a bater-nos à porta e nós somos, por vezes, solidários com os mais distantes, neste caso temos de ser com os mais próximos. E a Igreja Portuguesa recebeu um desafio da Igreja Católica na Ucrânia e particularmente na cidade de Queva onde estão os seminários da Igreja porque temos lá 370 padres a passar fome e 105 seminaristas em formação a passar fome, frio e por alguns motivos que todos sabemos que é a guerra. E nós vamos, uma vez mais, ser chamados à solidariedade e à prática do amor, do amor. Porque alguns entendem caridade uma palavra muito, muito fingida. Não, a caridade é o amor que nós somos chamados a praticar em relação ao outro. E o Natal é isso. O Natal é isso. É essa capacidade que este Deus nos proporciona de pelo menos num período do ano fazermos alguma coisa boa. Fazermos alguma coisa boa. Agora, eu já fui mais contra... E ter expectativas melhores para o ano passado. Eu já fui mais contra este movimento das prendas. Passa por tudo. E o Papa dizia-nos na quarta-feira passada na catequese semanal. Que fôssemos capazes de dizer não deixem de celebrar o Natal, não deixem de viver o Natal com alegria, apesar da guerra e dos resultados da pandemia, que ele tocou também no assunto, mais uma vez, chamando-nos a atenção para termos cuidado e devemos ter cuidado, como se disse na introdução. Mas disse, mas façam esforço por comprar menos uma prenda ou então uma prenda mais barata. ele não disse não deixem de dar prendas porque nós algumas vamos para os tais radicalismos é prendas e tal mas faz parte faz parte e tudo faz falta é movimento é riqueza que se produz é dinheiro é trabalho é tudo isso que está envolvido com o consumo. Do convidado que não podemos ter aqui do representante que em princípio para nós representamos Mas eu hoje entrei numa pastelaria que é quem está Eu hoje entrei numa pastelaria também para comprar os bolos tradicionais de Natal. Eu hoje entrei numa pastelaria de Vieira para comprar uns pãos de ló para oferecer aos meus colaboradores diretos nas paróquias e fiquei vou-lhe dizer não admirado porque já lá tenho entrado outros anos mas gostei do que vi movimento é verdade muito doce cuidado por causa de quem tem diabetes e tal mas gostei de ver aquela gente toda empenhada a trabalhar toda a coisa para que outros porque a festa é isto uns trabalham e outros desfrutam da festa e para aquela gente estar ali a trabalhar apanadamente estes dias outros vão desfrutar do sabor do gosto daqueles doces que lá está o menino o menino que o nosso encontro é doce é Deus e Deus é doce e o que faz e o que faz as doçuras também vai depois aproveitar do trabalho e provar do resultado do trabalho por exemplo de quem faz uma refeição que foi o bom cabritinho da terra não é? o bom cabritinho da terra tudo faz falta tudo faz falta olha eu aprecio a roupa velha no dia seguinte eu gosto da roupa velha porque a roupa já exige mais alguns cuidados a roupa nova é um prato da excelência como se diz Parola mas estamos quase a concluir o Natal leva-nos como se vê leva-nos a todo mundo é verdade o Natal é muito importante eu tive a sorte nos últimos tempos de estar a todo mundo e a todos os lados estive em Paris estive em Lisboa muito recentemente e fiquei muito contente de ver essas cidades todas iluminadas a luz é fundamental para a nossa vida e não se fala de crise energética e que o Natal chegue também ao nosso coração e nos faça sermos melhores sermos mais doces uns para os outros as pessoas são arrogantes que já não vivem a educação não vivem o respeito não respeitam os mais pobres os mais frágeis os mais humildes parece que estamos lá na lei da selva na lei dos mais fortes eu penso que o Natal é uma criança um pequenino é verdade somos duas vezes crianças hoje falava isso na Eucaristia nascemos crianças e um dia vamos ser crianças outra vez mas que também saibamos dar valor aquilo que é frágil aquilo que é ternura aquilo que é humildade e que nós mesmos também vivamos o nosso cristianismo nessa perspectiva de sermos humildes não é bem-aventurados humildes cada um de nós viva também nessa perspectiva não esquecendo que fazemos parte de uma comunidade fazemos parte de uma família e que o Natal é verdade pode ser todos os dias mas que este Natal seja um Natal diferente um Natal em que nos convertemos mais à palavra de Deus em que vivemos mais a Eucaristia e eu gostava de nós termos quatro semanas sempre para preparar o Natal mas depois chegamos ao Natal na Consoada até temos muita gente na Eucaristia e no Natal já temos menos gente porque há um abuso na Consoada cada vez as pessoas vivem a Consoada até horas mais tardias e depois de manhã custa realmente as pessoas custam a levantar-se para frequentar e viver a Eucaristia e portanto eu também neste dia fazia um apelo também à locais em que a Eucaristia mais tarde que ninguém falte à Eucaristia neste Natal era a grande mensagem para mim muito importante como pastor da Igreja e sobretudo presidente da Eucaristia que a celebra ao longo de todos os dias do ano mas que para mim a Eucaristia de Natal é muito importante gostava muito que os cristãos de Erdo Minho e também os imigrantes que nos ouvem todos os ouvintes desta rádio muito importante que todos realmente celebrassem a Eucaristia no dia de Natal e o que diz o crente laico o crente laico é uma mensagem branca primeiro corroboro esta preocupação do nosso arcipreste porque chama a atenção para o essencial não é verdade quer dizer para o essencial da celebração cristã do Natal não é verdade porque enfim esquecendo esquecendo o aniversariante não é que sentido tem celebrar o aniversário não é quer dizer até há por aí uns desse género agora Zé Luiz se me permite eu queria terminar esta enfim modesta participação interessante interessante conversa chamando a atenção para uma ideia que é uma das ideias reguladoras uma das ideias mestras do do pontificado do Papa Francisco e eu não tenho neste aspecto não tenho dúvida isto é de que o Papa Francisco é é é é a presença é a presença digamos certa neste tempo em que nós vivemos não tenho dúvida de que enfim os crentes acreditam que o espírito de Deus paira enfim sobre sobre tudo isto e que e que também está empenhado e eu não tenho dúvida de que a eleição do Papa Francisco e o seu pontificado são de facto luminosos ele é sem dúvida a figura mais luminosa luminosa ora bem e uma das ideias para além de outras dele dizer que não devemos desesperar porque um dos princípios vai lá filosóficos dele é que o tempo é superior ao espaço isto é o futuro o tempo o reino de Deus que está em construção é muito muito superior a estas circunstâncias e adversidades em que nós vivemos mas uma das ideias a meu ver mais até não é revolucionária porque ela tem dois mil anos mas é uma ideia que nestes tempos com a a importância que o Papa Francisco lhe tem dado e não só e o Secretário-Geral da ONU e os grandes líderes do islamismo que é a ideia de fraternidade a ideia o Papa dedicou dedicou uma obra a todo esse tema portanto a fraternidade todos irmãos eu digo isto quase em género de confissão que nesta estação da vida em que me encontro no outono no outono no outono é para não dizer no inverno ou primavera prolongada mas nesta nesta estação da vida em que me encontro no outono redescobri é que esta ideia da fraternidade é a fundamental quando vou a qualquer lado até centro na igreja e diz assim olha toda esta gente que está aqui são meus irmãos agora o problema está e como considerar Putin meu irmão e ele é meu irmão sendo fraterno mas não podemos falar com um dia que podemos falar aqui Putin de Putin e todos os outros José Luís dê-me 15 segundos e eu termino com isto por dizer há bocadinho que nada acontece por acaso apanhei um latim paroquial lá que não é meu mas na papelaria que é de outro colega que diz assim uma história para refletirmos e vivermos melhor esta quadra natalícia rápido uma vez os animais fizeram uma reunião a raposa perguntou ao esquilo o que é para ti o Natal o esquilo respondeu para mim é uma bela árvore com muitas luzes e muitos doces suspensos nos ramos para saborear a raposa continuou para mim naturalmente é um bom assado de ganso se não houver um belo assado de ganso não há Natal o urso interrompeu bolo rei para mim o Natal é um enorme perfumado bolo rei a pega alguns que ouvem não sabem o que é uma pega é uma ave que nós temos aí que está quase em extermínio interveio eu diria joias reluzentes e brinquedos cintilantes esta ave gosta de roubar as joias às senhoras é traída o Natal é uma coisa brilhante diz a pega também o boi quis dizer a sua é o espumante que faz o Natal só eu abria duas garrafas dele o burro tomou a palavra com ímpeto boi estás doido é o menino Jesus o ser mais importante do Natal esqueceste isso envergonhado o boi baixou a grande cabeça e disse mas as pessoas ainda sabem isso é uma interrogação que fica e também fica esta mensagem de fraternidade de convívio que é o Natal e de paz também e à volta do Natal tivemos como habitualmente o arcipeste de Virgem e o padre Albano Costa também já vai sendo nosso convidado eventual o padre Albino Carneiro também arcipeste da Pobre Lanhoso e um dos nossos habituais comentadores digamos assim e convidados e é o professor Marques Fernandes a quem agradeço falamos do Natal onde quer que nos tenha escutado continuo com um bom fim de semana dois, oito dias já para o ano vamos voltar a falar daqui e deixamos naturalmente uma mensagem de que tenha um bom Natal aqui ou onde quer que se encontre boa tarde